O que eu não quero que faça com as minhas noras o que eu não quero que faça com uma filha minha Faz merda que eu te pego, menino Filho, tudo bem aqui? Tudo certinho? Tudo ok? Fazer merda vai casar, hein? Fazer merda vai casar, hein, filho? Oxi, não quero o mal das minhas noras assim como eu não quero para minhas filhas Preta atenção, hein, filho? Pronto